Ontem, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram por unanimidade que, preso em condições degradantes, ou seja, superlotação nas delegacias e presídios, tem direito à indenização do Estado, com o nosso dinheiro público. Eu vou repetir. O vagabundo que matou, estuprou, roubou, traficou, que não esteja sendo bem tratado, com lençolzinho cheiroso, tomando banho quentinho com shampoo, pasta de dente, tem direito à indenização por danos morais. Não é possível essa inversão de valores. Condição degradante é o nosso povo na fila do SUS, do Sistema Único de Saúde, sem remédio, esperando horas, dias para ser atendido. Condição degradante é não ter segurança para andar na rua, sem correr o risco do vagabundo meter uma arma na sua cara. Esse mesmo vagabundo, que depois de preso, vai pedir indenização. O bandido que entrou com o pedido de indenização e ganhou, foi preso por latrocínio. Ele matou para roubar. Matou um pai de família ou uma mãe e reclamou que tinha que dormir com a cabeça perto do vaso sanitário. Isso não está certo. Tinha que dormir com a cabeça dentro do vaso sanitário. A cadeia é ruim? Muito simples. Então não mate, não estupre, não venda droga, que você não vai para lá. Eu vou entrar com o requerimento esta semana, reforçando projetos que já existem lá na Câmara, para que toda a família vítima de violência também tenha direito à indenização. A família que perdeu o pai, a mãe e o filho, a esposa que perdeu o marido, o marido que perdeu a esposa, a mulher ou a criança que foram estupradas, essas pessoas, sim, têm direito à indenização. Me ajudem, amigos. Vamos mostrar nossa indignação com tudo isso. Eu concordo com as coisas boas e discordo das ruins do Supremo, mas nós não vamos desistir de lutar pelas famílias de bem.